Ao se preparar para uma entrevista de emprego, além de estudar o perfil da empresa e escolher qual roupa usar no dia da seleção, é preciso pensar também no quesito maquiagem. Nesta hora, menos é mais e o importante é manter uma aparência saudável. Para entender este processo e avaliar e preparar uma boa maquiagem, convidamos a diretora do estúdio, Pit Studio, Maria Portilho. É muito importante na hora de uma entrevista de emprego, você evitar passar um delineador, um batom vermelho muito forte, você desviar o foco do seu entrevistador. O ideal é que você faça uma maquiagem bem suave, ressaltando apenas o que você tem de bonito e fazer uma pele muito leve para realmente não desviar essa atenção e deixar você com uma aparência saudável. A gente vai começar a maquiagem com a aplicação de um primer. Essa maquiagem é uma maquiagem bem suave, porque a gente não quer tirar o foco da sua entrevista com algum elemento que chame muito a atenção. Então, a gente começa primeiro aplicando o primer, que é um produto específico para fazer a maquiagem durar mais. Então, se você faz um trajeto muito longo até a sua entrevista, você já chega com a maquiagem impecável, ainda que você tenha calor, sue, tá bom? A gente já passa no rosto inteiro e depois a gente vem com uma base para poder cobrir as imperfeições e deixar a pele mais homogênea. Eu gosto de aplicar a base com um pincel de base. Um pincel de língua de gato para deixar a aplicação bem homogênea. E não precisa passar muita, muita base, não. É só para você realmente cobrir pequenas imperfeições. Suavizar manchas. A gente pode finalizar essa aplicação da base ou com uma esponjinha ou com um pincel que hoje em dia está famoso, esses pincéis agora de mais fofinhos. Depois a gente vem com um corretivo. Só para suavizar realmente as olheiras. E a gente aplica pouco corretivo, mas a gente faz uma aplicação de uma forma triangular para projetar essa área toda para frente e não ressaltar apenas uma olheira que já está ali. E se a gente aplica o corretivo somente na olheira, a gente fica com ela ressaltada ao invés de amenizada. Projetando esse triângulo todo, a gente faz um jogo de luz, de iluminação e a olheira some. Está vendo? E a gente pode espalhar o corretivo com o dedo mesmo. Bem suavemente. Depois a gente vem com uma sombrinha marrom. Estou usando uma sombra em creme hoje, mas pode ser uma sombra em pó também. E a gente suaviza a aplicação dela com um pincel. Espalha bem e tenta fazer com que a borda dessa sombrinha fique mais suave, passando um pincel no sentido... Fazendo um vai e vem com o pincel para ficar bem suave. A aplicação de sombra em creme sempre facilita porque quando a gente faz a pele primeiro, a gente não quer que essa sombra caia já no corretivo que a gente já fez. Então, aplicando uma sombra em creme, tudo fica mais fácil. A gente aplica um rímel. Hoje a Juliana não precisa que a gente aplique o Corvex, mas o Corvex faria com que o cílio ficasse mais levantado. Olha para baixo. E a gente passa um rímelzinho para cima. Então, eu evitaria usar batom forte, delineador, porque são elementos que distraem o seu entrevistador. Vai ficar olhando para o seu delineador. Vou passar um pouquinho de corretivo mais aqui porque... para poder corrigir um pouquinho ali o corretivo. Olha para cima. A gente aplica o pó com o pincel mais largo. E esse pó vai selar toda a base que a gente passou. Então, a gente passou um primer, a base, e o pó faz com que toda essa maquiagem dure mais tempo, aliado ao nosso primer. E aí a gente vem... Vamos dar uma leve bronzeada na pele, marcando as bochechas. A gente marca... A gente acompanha a linha do maxilar, conta mais ou menos uns dois dedos para cima e faz uma marcação. A gente usa sempre essa angulação do maxilar para fazer essas aplicações, porque fica mais harmônico. E o blush para dar uma saúde no nosso... visual. Para aplicar o blush, a gente sorri para o espelho. E aonde levanta aqui a maçã, ela fica... É a posição onde a gente tem que aplicar o blush rosado. O que faltou agora é a... uma leve correção das sobrancelhas. A gente faz isso com... com rímel com cor para as sobrancelhas. Veja, hoje em dia a gente tem muito disso no mercado. A gente apenteia ela colorindo. Tem lápis também de sobrancelha que pode ser aplicado onde tiver alguma falha mais evidente. E um batom cor de boca. Para não chamar muito a atenção e a gente ficar com... com a pele bem bonita e a boca combinando. O batom tem sempre que ser reaplicado. Então, provavelmente, você vai fazer a sua maquiagem antes de sair de casa. É uma maquiagem relativamente rápida de se fazer. Mas a gente reaplica o batom na hora de... antes de entrar para fazer a entrevista. Eu acho que eu só finalizaria a maquiagem agora com a aplicação de um bronzer para dar mais um tchanzinho e ainda assim deixar uma maquiagem bem leve e bonito. E pronto. A gente está bem... com uma maquiagem bem suave para fazer uma entrevista e se dar bem.